Oi gente, olha eu quero fazer um convite bem especial para você que ainda não conhece a loja Public Store. Gente, tem cada peça linda aqui, olha tem vestidos, shorts, bores e o que é mais bacana é que a loja tem uma sempre bem pertinho de você. Olha, tem no Quatrac, na Cidade Operária, no Shopping Rio Anil, no Tropical e no Shopping da Ilha. Vamos olhar agora três modelos e eu volto já, vamos lá. Muito legal, né? Gente, a loja tá sim de novidades e nós estamos esperando por você aqui na loja. Olha, tem no Quatrac, na Cidade Operária, no Shopping da Ilha, no Shopping Rio Anil e no Tropical Shopping. No próximo domingo eu volto com mais dicas para vocês incríveis direto da loja Public Store que já é um sucesso. com mais dicas.